Oi Drivers, eu sou o Mike aqui do canal Dry, então já deixa o seu like aí, se inscreva se não for inscrito e já trago aí as últimas novidades para o ano de 2020. Muito se especulou aí sobre essa série aí de Velozes Furiosas Premium, onde saía o Evo aí de Velozes 3, mas é fake. Assim também como saiu o RX-8 mostrado aí pela internet, mas ainda é fake, talvez eles lançarão futuramente. Na série Carculture, olha só, saindo aí esse clássico aí Mercedes, que ficou muito bem aí nessa série, acho que esse eu vou ter que ir atrás. Tem uma coleção dos modernos clássicos aí da série Carculture, né, o Hell Kit, né, que é um Honda aí todo caracterizado pela Hello Kit. E temos aí o clássico aí Subaru também aí, WRX STI, olha só que sensacional na série Carculture. E aí o carro da Letty aí também, mas todo branco aí na versão aí de rua limpa, né, sem as customizações, o que vocês acharam? Olha só, quem assistiu aí minha análise lá do Jetta também dos Velocirósas, eu disse que a Rotwills ia lançar em outras cores. Voltando para a linha básica aí, vocês estão vendo o Coinitsegg aí, Jesko, né. Para muitas pessoas desanimaram aí, para outros também gostaram, o que vocês acharam? Esse aqui que, na minha opinião, deveria ter saído há muito tempo, né, que é o Bentley Continental R aí na sua versão de GT3, né. Já para a coleção de 2021 aí, nós temos aí a entrada da série da Uno, né, nas suas miniaturas. Também nós temos uma estreia aí na mainline, né, esse que saiu só em série premium, que é o Mazda RX3. Nós temos a variante aí do modelo de 75 anos dos brinquedos da Mattel, agora na cor azul. Azul. Ei, psiu, você que está assistindo o vídeo aí, não custa nada, vai. Dá um like aí logo. Aê. Olha só, um Toyota aí, todo caracterizado aí, off-road aí, só que com as demarcações aí da Holley, né. E essa baratinha icônica que traz acoplado um trailer aí, agora com aquelas laterais imitando madeira, né. Essa ficou legal. E mais um Batmóvel aí, na sua versão aí meio avermelhada, né. Aí lembra aquele Batman do futuro, né, que era vermelho e preto as cores. Mais um Mustang aí, para quem gosta aí dessa série Tuned, né, na sua versão aí, todo diferenciado aí. O que vocês acharam? Um Porsche bem semelhante com a First Edition, que tem aparecido que era toda branca, né. Agora com os detalhes aí em amarelo dourado. O que vocês acharam? Para terminar, olha só aí na Nightburns, um Porsche Safari aí, que pegou todo mundo de surpresa, né. Então você já sabe, né, dê um like, compartilhe, se inscreva se você não for inscrito no canal. E comente aí quais vocês vão atrás. Então a gente se vê, até a próxima. Obrigado. Obrigado.